Além de ser um curso que está há 20 anos aí no mercado, é um curso que oferece alguns diferenciais que são fundamentais para uma boa formação. Primeiro uma estrutura diferenciada que a gente não vai encontrar aqui na nossa região. Além da estrutura de academia, de quadras, piscina, vestiários, a parte também de biblioteca. A gente também está trabalhando e desenvolvendo para afinar a interação entre os cursos da saúde. Um dos diferenciais também na Unify é a questão do esporte universitário, que é uma marca muito forte nos Estados Unidos e alguns países europeus, proporcionar o aluno a dupla formação. Então esse aluno atleta tem oportunidade de continuar desenvolvendo a parte esportiva e também tendo uma formação para quando ele resolver ingressar para o mercado de trabalho e deixar de certa forma de competir, ele vai ser ou um técnico esportivo, ou um preparador físico, ou um professor do esporte e ele tem uma profissão a ser seguido. Um outro diferencial do nosso curso são as parcerias aqui com a região, com algumas prefeituras, clubes e academias, onde facilita o ingresso do aluno nesse mercado de trabalho. Vale destacar que o prédio é totalmente um prédio novo, bem estruturado, salas de aulas amplas e novas e tudo para receber os alunos da melhor forma possível. Com relação a essa estrutura nova da academia, a gente proporciona aqui um equipamento diferenciado. Não é só um equipamento moderno para a população de forma geral. Os nossos equipamentos comportam atletas de grande porte. São equipamentos que você vai encontrar só nas grandes academias, que é um diferencial, porque quando o aluno ingressa no mercado de trabalho, ele tem que estar alinhado com o que tem de mais novo no mercado, para poder responder a essa demanda. A gente tem aí um feedback muito bom dos alunos que já se formaram. Eu sou de uma primeira turma aqui da Unify, sou prata da casa e um dos diferenciais da minha vida foi ter vindo para a Unify, porque a partir daí eu pude me desenvolver profissionalmente e agora chegou a vez de eu auxiliar outras pessoas a se desenvolverem também na profissão e poderem alçar voos maiores. A Unify oferece, sem dúvida nenhuma, uma das melhores estruturas da região. E aí E aí E aí